A Globo até fez uma reportagem essa semana, a Globo fez uma reportagem essa semana falando que o preço da comida caiu, queda de preços nos alimentos fazem com que o consumo nos mercados exploda. Vocês viram essa palhaçada, irmão? A Globo fez uma reportagem falando que graças à queda de preço o consumo das famílias disparou nos supermercados. Eu falei, não, o consumo das famílias disparou nos supermercados porque tudo, todos os tipos de alimentos produzidos dentro do Brasil estão no mínimo 15% mais caro. O arroz que a gente pagava 25 pila, 22 a 25 pila há um ano atrás a gente está pagando 42, 45, 48, tem estados do Brasil a 60 reais 5 quilos de arroz, meus queridos. Claro que o consumo das famílias explodiu nos mercados porque a gente não vive sem comer, cara. Não tem como ficar sem comer. A gente fica sem pagar um plano de saúde, a gente fica sem pagar uma escola particular, a gente vive sem fazer esse tipo de coisa. Mas a gente não vive sem comer. A gente tem que comer todos os dias. Aqui em casa o pessoal come todo dia, eu nunca vi, cara. O pessoal come todo dia. É claro que o consumo nos mercados subiu, cara. É claro que explodiu o consumo das famílias nos mercados. Não é como se o brasileiro estivesse comendo mais picanha, mais carne de primeira. Não, o consumo explodiu, os mercados estão faturando mais. Eu tenho dois amigos meus que têm mercados e as famílias estão gastando mais dinheiro nos mercados. Só que o grande problema, o grande problema é que os mercados, por incrível que pareça, os mercados estão quebrando. Os mercados estão quebrando. E tu vê que a economia tá uma bosta quando tem boteco quebrando. Tem boteco fechando as portas, cara. E tem supermercados quebrando. Você sabia, né? Que os supermercados hoje, eles só vivem graças ao tal do lucro real. O lucro real significa que os mercados, eles só pagam impostos sobre o lucro que eles tiveram. Só que pra fazer a contabilidade de um mercado hoje, de um mercadinho, não um mercadinho super pequenininho, mas um mercadinho que já passou a ser mediano, cara, é um inferno. Dá pra contratar 10 funcionários com o que um mercado mediano gastaria se não tivesse que fazer toda a burocracia que ele tem que fazer. Sabe por quê? Porque o mercado, como talvez muitos de vocês não saibam disso, mas ele gera muito produto estraga. Principalmente o mercado aí que vende carne, o mercado que tem açougue junto, o mercado que tem um hortifruti junto. Cara, 10, 20% das frutas que tem no mercado são jogadas no lixo. Elas vão fora, elas estragam. Então eles têm que debitar isso, eles têm que pegar, ó, comprei aqui 10 quilos de mamão. 2 quilos foi jogado fora. Jogamos um mamão grande aqui fora no lixo. Entendeu? Aí ele tem que contabilizar isso como prejuízo. E jogar na contabilidade dele como, ó, tantos por cento das frutas estragaram, tantos por cento dos nanoninhos estragaram, tantos por cento disso daquilo estragaram. Entendeu? E aí o pessoal... E por isso que tem mercados que até tem, né, uns lugarzinhos, os mercados de produtos que estão prestes a vencer. Tá um a dois dias pra vencer. Com promoção e tudo mais, né. Tem várias... Tem milhões de variações aí que a gente poderia estar utilizando, né. Mas os mercados, só pra te ter uma ideia. O mercado, ele prefere fazer o quê? Tu acha que o cara vai cortar aquele mamão, cortar um pedacinho do mamão que já tá passado, enrolar um plástico filme e vender ele mais baratinho. Pro mercado é mais futuro jogar aquele mamão fora, cara. Só fica os mamão bonitos ali, só fica as frutas bonitas. Aquela fruta que tá mais ou menos... Ele joga fora porque ele pode ter cem por cento do valor daquela fruta colocado como prejuízo e como... Não é lucro, mas colocado como prejuízo. Ou tu acha que o cara vai vender mais... Por que eu vou vender mais barato? Por que eu vou vender o quilo do mamão, sei lá, tá dez reais? Por que eu vou botar o quilo do mamão que tá quase vencendo, quase estragando a oito pilas, se eu posso jogar no lixo e botar dez reais na minha conta? Não tem lógico, você tá entendendo? Tipo assim, o que eu tô querendo dizer pra vocês, eu tô explicando um pouco como funciona o mercado, tem dois amigos meus que têm mercados, um mercado grande com mais de trinta funcionários, eu acho que isso é um mercado grande, e um outro mercadinho pequeno com seis, sete. Você tá entendendo? Mas o que que acontece é... Os mercados estão, sim, estão... O faturamento dos mercados está maior. O faturamento dos mercados, ele tem subido. Ele tem subido nesses últimos anos. O problema é que a lucratividade dos mercados tem caído. E mercado é uma pica, irmão. Mercado é uma pica pra administrar, cara. Tem um filho da puta que ele trabalha no hortifrute. Se tu pedir pro cara levar um pallet de cerveja lá, ó, pega ali a empilhadeira ali, pega aquele bagulho que eles fazem assim, né, pra levar os... Pega ali... Ah, desvio de função, processo. Ah, a mina trabalha na padaria, pede pra buscar lá cinco quilos de farinha e trazer lá... Não, desvio de função, Não, não fui paga pra carregar farinha. Fui paga pra fazer pão. Todos os mercados que eu conheço, todo mundo que eu conheço que trabalha em mercado, tem diversos e diversos processos trabalhistas, cara. Porque as leis trabalhistas... Porque isso é uma pica. Nós estávamos acontecendo agora no Discord. Estava aí o Daniel discutindo sobre isso lá no Discord. Que na empresa dele tem muito desvio de função. E eu falei, mas desvio de função, caralho, velho. Porra, cacetada, cara. Eu não sei, eu não sei, cara, que se os meus funcionários, sei lá, os meus funcionários, quando eu tinha funcionários, eu acho que os meus funcionários, eles... O céu se abriu e eles vieram voando, assim como anjos, e sentaram no meu colo, cara. Porque eu falei, porra, eu nunca contratei a porra de um funcionário pra montar computador. Eu nunca contratei a porra de um funcionário pra me tirar nota fiscal. O meu funcionário, ele montava computador, ele arrumava o estoque, ele varria a empresa, ele juntava o lixo, ele ia no banco, ele buscava um lanche na padaria pra gente. Ah, desvio de função, desvio de... Não é desvio de função, cara. Tu foi contratar sua porra pra trabalhar, caralho. Porra, velho. Ah, não. Meu emprego é ficar aqui apertando esse botão. Aperta aquele botão. Não, não posso. É claro que tem casos extremos disso tudo, mas porra, cara. Essa lei desgraçada que tem no Brasil hoje faz com que fica um eterno cabo de guerra entre o funcionário e o empresário. Fica o tempo inteiro. E é por isso que os empresários... Hoje eu comentei, e eu já comentei isso várias vezes, minha mãe trabalhava quando era bem pequena, minha mãe trabalhava numa padaria. Todos os dias a minha mãe ganhava na padaria, ela ganhava leite e pão. Se a pessoa tinha filhos, ela ganhava dois litros de leite e o dobro de pães. Se a pessoa não tinha filhos, era um litro de leite, sei lá, era um litro de leite e cinco pães. Se tinha filhos, era dois litros de leite e dez pães. A empresa dava como benefício pros funcionários aquilo. Não era descontada a carteira de trabalho, não era não sei o que lá. Com o passar do tempo, você, empresário, não pode mais dar pãezinhos e leite para os seus funcionários. Porque o seu funcionário pode colocar um processo em você depois, falando que isso era um benefício, que não sei o que lá, que não foi declarado, que não sei o que. É por isso que hoje a gente tem essa porra desse cabo de guerra do demônio, cara, que é as leis trabalhistas, socialistas que tem dentro do Brasil, que fazem com que o empresário está a todo momento querendo passar o mínimo do mínimo do mínimo possível para o funcionário. E o funcionário está o tempo inteiro louco para ter um desvio de função ou louco para ter qualquer tipo de oportunidade para botar o dedo do empresário. Então a gente gera um relacionamento, que era para ser um relacionamento de trocas voluntárias entre o empresário pagar para te fazer certo trabalho, acaba se tornando um cabo de guerra. sacou? E amigo meu que que é a porra do mercado falou, cara, uma menina que trabalhava na porra da padaria, trabalhava na padaria, colocou um processo dentro do mercado porque, segundo ela, ela teve que buscar um produto na câmara fria e aí ela ficou doente e ela ficou sem trabalhar, teve que ficar sem trabalhar 20 dias porque estava doente mas não tinha atestado e colocou um processo na empresa e vai ganhar 70 mil reais da empresa, cara. E vai ganhar 70 mil reais da porra do mercado. Aí a porra do mercado quebra, a porra do mercado fecha e o cara, ah, não, malditos empresários. Como, cara? Como que a gente vai ter relação, cara? É por isso que eu já falei para vocês. Não importa o tamanho que esse canal fique, não importa os meus outros projetos, eu nunca mais vou contratar ninguém. Ou eu faço tudo 100% sozinho, ou eu tenho um prestador de serviço PJ, mas eu nunca mais vou assinar carteira de trabalho, contrato, nunca mais vou fazer nada disso dentro do Brasil, cara. Nada, zero, nada, zero, zero, zero. Porque não dá para te ter esse tipo de relação dentro do Brasil, não dá para te ter uma relação entre funcionário e empresário, não dá para ter. Se tu tiver uma relação entre empresário e funcionário, tem que ser o empresário querendo fuder o funcionário e o funcionário querendo fuder o empresário o tempo inteiro. Por quê? Porque entre essas duas pessoas tem um abismo chamado leis trabalhistas. E aí a piranha que botou a porra da empresa porque pegou uma gripe e teve que ficar 20 dias em casa, mas não teve atestado, ela vai ganhar a porra do processo, cara. Já ganhou, já ganhou a primeira instância, já ganhou a primeira instância. O advogado só chegou para o meu amigo e falou assim, irmão, você pode escolher. Oferece um acerto, oferece 15 mil, oferece 20 mil, vai ser aceita. Mas eu não tenho culpa disso, a mulher literalmente ela faltou o trabalho por 20 dias e não deu o atestado. Em qualquer país sério, essa mulher não teria benefício a porra nenhuma, irmão. Mas no Brasil a gente tem a lei trabalhista que permite, ela ficou doente, mas ela não tem atestado. Mas ela estava doente, a palavra, ela é um ser hipossuficiente, ela é um ser inferior. A lei trata o funcionário como sendo um ser hipossuficiente, que é um ser inferior perante as leis. Como todo empresário anda de Hilux blindado e mora em condomínio fechado e é rico multimilionário, a lei vê o empresário como sendo um bandido. E ela vê o funcionário como sendo um coitadinho. Entendeu? Isso não é lei, galera. Isso não é lei. Quando a gente tem uma lei que trata as mulheres de uma forma, os homens de outra, o empresário de uma, não, já não é lei, é outra babaquice, é uma outra parada. Sabe qual é que era? Não é lei isso aí, não é? A lei deveria analisar os fatos, analisar os dados e ver quem ganhou e quem perdeu. Não. Porra, cara, aqui no meu prédio, velho. Aqui no meu prédio. Tinha um porteiro aqui no prédio, uma porra de um porteiro aqui no prédio e volta e meia, esse porteiro que ele cuidava da portaria, ele tinha que pegar, tinha um carrinho ali que bota o lixo. Aí tem rodinha. Aí ele pegava aquele lixo e ele empurrava pra fora do portão. Não dava 20 metros. desvio de função, 25 pau de indenização pro cara, velho. Aí foi rateado entre as 50 famílias que moram no apartamento e cada um teve que pagar, sei lá, 60 pilas por mês durante não sei quanto tempo pra pagar a indenização do filho da puta que porque ele tirou o lixo de dentro do prédio. Ele não podia porque é desvio de função dele. Ele foi contratado como porteiro e não como lixeiro. E aí, irmão. E ganhou. E ganhou a primeira instância, ganhou a segunda instância e aí chegou um momento que o pessoal fez a reunião aqui no prédio e falou Galera, vai ter que pagar. Tomamos no cu. Ah, mas veja bem. Tem que ver. Eu vejo que tem que ver bem mesmo, cara. Tem que ver bem quem você vai contratar, cara. Porque o que tem de filho da puta dentro desse país, o que tem de vagabundo dentro desse país não tá no gibi, cara. Não tá no gibi mesmo, cara. Ah, mas eu fui contratado para varrer o chão. De onde já se viu passar pano? Não, mas o cachorro mijou no elevador. Eu não vou limpar porque eu fui contratado pra varrer. essa gente fica naquela por que que a produtividade do brasileiro não cresce, por que que a galera não sai da pobreza, começa aquele monte de problema, aquele monte de vitimização, aquele monte de problema na nossa sociedade. E aí agora eu pergunto pra vocês, tem mais vagabundo ou gente boa no Brasil? Existe mais vagabundo ou mais gente boa? Pergunto pra você aí de casa. e se você fala, e se você acha que existe muita gente boa e que existe mais pessoas boas dentro do Brasil, eu falo que você é um idiota. Você é um imbecil. Nós moramos hoje numa bandidolatria, numa propinocracia, onde somente os piores sobem ao poder. Somente as piores, a pior casta, a pior desgraceira, o churume dos seres humanos, sobem ao poder. Somente essa galera sobe. E se porventura vier subir alguém lá que tá mais ou menos diferente, já não tá dentro da máquina, esse cara ou vão matar a família dele, ou vão matar o cara, ou vão derrubar o helicóptero, ou vão castrar o cara pro cara não poder fazer porra nenhuma. O Brasil é um lugar, o Brasil é um lugar onde quanto mais vagabundo, mais ladrão, mais sem vergonha, mais você tem benefício. E tu sabe por que disso? A gente não precisa ler um livro do Olavo de Carvalho, a gente não precisa fazer uma faculdade de sociologia. Os piores sempre sobem ao poder, os piores têm todos os benefícios, e sabe por quê? Porque as leis são criadas por quem? As leis são criadas por trabalhadores, por pessoas honestas, por pessoas que trabalham, ou são criadas por vagabundos que vivem com dinheiro roubado? Enquanto as leis forem criadas por vagabundos que vivem com dinheiro roubado, que são ligadas a narcotráfico, milícias, diabo aquático, você acha que as leis vão beneficiar quem? Explica pra mim, Pangaré. Você tem 20 bandidos decidindo uma lei, 200 bandidos, 400 bandidos decidindo uma porra de uma lei. Essa lei vai beneficiar você, trabalhador, ou vai beneficiar a casta parasitária do país? Pense. O maior inimigo da população brasileira é o Estado. O maior inimigo, o Estado. não estou falando que é o Estado do Lula, não estou falando que é o Estado do Bolsonaro. Tire o pau dessa galera da sua boca. O nosso maior inimigo é o Estado. Coloquem isso na cabeça de vocês. Coloquem isso na cabeça de vocês.